Brasil É só caca Olha só, olha só, preste atenção É só caca É só caca É só caca É só caca Caca Brasil É só caca Nunca, 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 nunca. Olha só, olha só, preste atenção É só catuca, 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 catuca T��,, Musaka, catuca, 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 catuca. sending a comunidade Brasil! É só catuca, 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 catuca. Fica, 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 f Olha só, olha só, preste atenção É só caduca, 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 caduca Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Qo da comunidade Vem cá, vem cá, vem cá De LDL, vem cá Oi, eu, 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 eu É só caca Vai, vai, vai Vai, vai, vai Olha só, olha só, preste atenção É só caduca, 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 caduca Caduca, 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 caduca Caduca, caduca, caduca Tudo na comunidade Brasil É só caca Tudo na comunidade Tudo na comunidade Olha só, olha só, presta atenção É só caca 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 Vai, vai, vai Vai, vai, vai Tato da comunidade Brasil É só caca Tato da comunidade Tato da comunidade Olha só, olha só, preste atenção É só caca Tato da comunidade Tato da comunidade Tato da comunidade Tato da comunidade Olha só, olha só, preste atenção É só caca Tato da comunidade Tato da comunidade Vem cá, vem cá, vem cá 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 É só caca Olha só, olha só, preste atenção É só caca É só caca Tudo a comunidade Brasil É só caca É só caca Olha só, olha só, preste atenção É só caca 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha só, olha só, preste atenção É só catuca, 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 catuca É só 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 catuca, 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 catuca É só catuca, 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 catuca É só catuca, catuca, catuca É só catuca, 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 catuca É só catuca, 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 catuca É só c authoritarian Música Usar como unidade Olha só, olha só, preste atenção É só catuca, 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 catuca 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 É só catuca, 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 catuca É só catuca, 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 catuca A CIDADE NO BRASIL 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 Fica, Fica, Fica Fica, Fica, Fica Fica, Fica, Fica Olha só, olha só, preste atenção É só caduca, 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 caduca Tudo da comunidade Brasil Brasil É só caduca Não dá tudo que me façam Olha só, olha só, preste atenção É só caduca, 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 caduca Caduca, caduca, caduca Caduca, 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 caduca Música Olha só, olha só, preste atenção É só catuca, 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 catuca Música 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 DATUS DA COMUNIDADE DATUS DA COMUNIDADE DATUS DA COMUNIDADE Olha só, olha só, preste atenção É só catuca, 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 catuca DATUS DA COMUNIDADE DATUS DA COMUNIDADE DATUS DA COMUNIDADE DATUS DA COMUNIDADE BRASIL Olha só, olha só, preste atenção É só que a tuca, 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 tuca É só que a tuca, 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 tuca É só que a tuca, 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 tuca É só que a tuca, 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 tuca Olha só, olha só, preste atenção É só que a tuca, 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 tuca É só que a tuca, 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 tuca É só que a tuca, 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 tuca É só que a tuca, 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 É só cacau Olha só, olha só, preste atenção É só cacau 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 É só caca Olha só, olha só, preste atenção É só caca 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 Tato da comunidade Brasil É só caca Tato da comunidade Tato da comunidade Tato da comunidade Olha só, olha só, preste atenção É só caduca, caduca, caduca Tato da comunidade 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 Olha só, olha só, preste atenção É só caduca, caduca, caduca Tato da comunidade 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 Vai, vai, vai É só caca Vai, vai, vai 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 Olha só, olha só, preste atenção É só caca Vai, 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 vai 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 DATOS DA COMUNIDADE É só caca DATOS DA COMUNIDADE 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 Tchau, tchau. Olha só, olha só, preste atenção É só catuca, 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 catuca Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.